Suíte é a peça em azul Pode desembarcar Opa doutora, você consegue esperar só 10 segundinhos? Pode beber sua água Tem um moço ali te chamando ali Do outro lado, do capital lá Ele tá te chamando lá, sei lá, ele disse que ia falar contigo Ah, faz o procedimento aí, por favor Tranquilo, opa doutora, pode desembarcar do veículo aí Documentação aí, por favor Qual o nome do senhor? Levi Lanik, 119 passaporte aí doutora Terminante, esperar seu terminar de comer e vou olhar seu veículo aqui, tá? Fica à vontade aí Deu sorte? Por que que eu dei sorte, vei? Vem com a do senhor? Positivo, acabei de tirar da concessionária Vim só pra isso Parabéns aí Valeu Qual o seu passaporte pra mim? 119 Irmão, tem que ver se você vai conseguir passar com esse carro aí, hein, véi Sem porta Irmão Os vidros tudo quebrado Normalmente os caras não deixam Não, esses mecânicos Então, não tem mecânico Detroit Tem, pô, acabei de sair de lá da mecânica Ah, então tu vai voltar, pô É, ele tem que voltar lá Não, não, eu fui lá agora, pô Não, acabei de bater aqui Os caras mandaram voltar pra consertar o carro Tem mecânico lá agora Acabei de sair de lá Poxa, eu cheguei lá na mecânica agora Eu fui consertar Não tinha ninguém Mano, eu comprei o carro Vim aqui passar O cara mandou eu voltar Porque tinha mecânico agora E esse para-choque aqui? Ô, senhor Qual que é o modelo do seu carro? Você comprou Esse aqui? Ele tá sem placa LFA que chama Tem a chave dele aqui Você quer? Não, não Placa 84 ELE 65N 65N Volta lá, chefe Volta lá Dá esse grau aí Não, tá sem mec Tá sem mec, sério Mano, eu acabei de sair de lá Tem um minuto Chegou três caras Eles estavam na capital Eles estavam na capital Ô, senhor Levi Oi Faz quanto tempo Que o senhor não acorda? Tá arrasando Não ver nada? Tem um tempinho aí Vim, meu patrão Vai voltar 07 do 4 Exato Então, a inspiração Tá inspirada aqui Seu passaporte Não, mas Então, tem que ver isso aí Porque eu passei aqui agora, pô Pô, quem que foi responsável? Quem vai votar Não sou eu, não Puta que pariu É só oficial cabeça mesmo Não, os cara liberou E tem que ver isso Entendeu? Não, mas tipo assim O senhor veio de lá pra cá Tá ligado? Se eu estiver em Detroit assim Se eu estiver inspirado Pode passar, pô Mas agora se for Da capital pra Detroit Não pode não Entendi Mas se eu te liberarei Eu vou tá Tá Não posso fazer nada Pega aí Deve ter sido algum oficial burro aí Com certeza Foi esse cara aqui Não, fica tranquilo Só se você fazer Não trabalho direitinho, oficial Tipo esse cara aqui Esse cara aqui passar aqui pra mim É mediocridade da polícia Então, né, doutor O carro tá todo estragado E tem mecânico lá Acabei de sair Ei, doutor Mas parece se eu ver Se eu sair da mecânica Não tem ninguém, velho Vai deixar passar? Capital, pode ir, pô Pode ir Ué, então se for pra deixar passar Esse carro aí Da próxima vez Eu vou vir com o carro Só com a porta Não, tu pode passar Ele eu vou Não vai passar É, isso aí, valeu O que é isso, doutor Rapaz, a fila pra passar pra Detroit Não, mano Não, mano Vou tunar esse carro aqui agora Pra ver de qual é dele Rapaziada, de resto Gostaria de avisá-los que Esse território aqui Em breve Terá algo legal As papeladas já saíram Aprovações já estão ok Documentação do governo também Já tá ok Só nos resta agora Ser feliz aqui, mano É ali, né Em breve aí Estaremos No novo lado Vamos ver, né Pra quando é Estarei esperando Chega devagar aí Olha Chega devagar aí Alô? Ô, tô aqui no meu amigo. Alô? Ô, parceiro. Ô, tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Alô? Ô. Pode falar. Ô, você tem que tomar ajuda aqui, né? Claro, mano. Claro, só manda a localização, pô. Não, não é bagulho. É, você também pode dar a localização aqui. Eu preciso dessa ajuda aqui. Uma carona, se for possível. Claro, claro. É, é, é. Mas você tem um negócio que eu vou precisar, mano? Claro, claro, pô. Ô, então beleza. Então cola aqui, mano, se for possível. Já é, tô chegando. Como é que faz pra bloquear esse número aqui, mano? Não sei nem quem que é esse cara, bicho. Não sei nem quem é esse cara. Não sei nem quem é esse cara. Mas sei que é esse cara, mano. Motor, transmissão, freio, suspensão, blindagem e turbo Salve, sogrão Foi a Tiffany que passou seu número Daí a gente ia ficar juntos Só que agora ela quer Meu Deus do céu Quem que é esse cara, meu irmão? O filho da Thais? 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 Virgem de Thais? Ouf Владchemistry? Ah, mano, é pra estufa, cara. Renovado. Opa, meu amigo, tá renovado aí, viu, meu patrão, tenta entrar aí pra ver se consegue. Fala abaixo, meu amigão, fala abaixo. O quê? Opa. Ô, meu amigo. Não, acho que não é ele. Eu acho que foi eu que te liguei, não foi, meu amigo? Ué, você que acha ou eu que acho? Eu acho que eu que acho, porque só vai desaparecer no telefone. É eu, pô, tenta entrar aí. Entra onde? Pera aí, amigo. No carro? É, no carro. No carro, é, no carro. Como assim? É. Ô, chefe. Alguém caiu de paraquedas aqui? O que é esses caras aqui? Você não conhece esses caras, não? Não. O que é esses dois aí? Oxi, tu quer comigo então, do telefone? Ô, então, meu amigo, eu te liguei aqui pra você dar uma carona. Seu contato tava aqui no meu contato aqui. O que você tá fazendo aqui, doutor? Ah, não, você tá de brincadeira, pô. Eu tô mais sério, meu amigo. Você me ligou pra eu vir aqui, pra eu te dar carona aqui? Então, tá do outro lado, né? Porque meu carro e meu parceiro caiu na água. Chegou dois moeques, né? Eles isolaram o carro dele, galera. Ai, mano, o cara pega meu número pra pedir carona, velho. Você não tem Uber e táxi aí, não, mano? Eu não, mas assim... Mecânica do lado? Então, será que o mecânico ajuda dentro da água? Não, não. Vem merda de ajuda. Como é que vocês chegaram aqui, cara? Como é que vocês chegaram aqui hoje? Aí, tu tem um ponto. Então, a gente tava de carro, né, moço? Aí apareceu duas mulher, bateu em nós e a gente caiu dentro da água, mano. Ah, tá. Agora vocês metem o pé, cara. Ué, ficou dentro da água, já era. Só que assim, eu preciso... Chama o mecânico, o mecânico aqui do lado. Eles têm o negócio, o barco que pega o carro, velho. Exato. É, galera. Eles têm o barco. Só que assim, eu preciso de um negocinho, mano. De que? Assim, se alguém puder me ajudar assim, esse carinha aqui falou que secador seca uns negócios aí, tá ligado? Vocês não têm um secador só pra me emprestar, não, moço. Secador seca pelo shopping. Ele queria secar a peça dele, galera, mas é que tipo assim, não funciona. Ô, chefe. Opa. A, a, a gente pode conversar agora ou se secador para? Pode, pode. Deixa eu trancar aqui. Ô, passaram, vem cá. Cara, tem dois caras aqui muito... Ô, valeu, meu patrão. Valeu. Valeu, meu patrão. E aí, chefe. E aí, qual que é a boa? Ó, copa. Então, a pastora vai vim cá pra explicar uns negócios que aconteceu aí nos últimos dias. Já chegou na pastora. Ô, chefe, peço perdão aí por eu ter falado daquele jeito ali, que eu não queria que vazassem no acender isso. Não, foi tranquilo. Fez bem, eu achei que era do cês. Não, não, não. Não, não, não. Aqueles dois, ele tá... Tava fitando a gente. Fitando? Já tinha tempo que tava aí? Ah, você tá... Já faz um tempinho já. Não, faz um tempinho já. Aí eu pensei até que fosse pula, né? Mas não é não. E aí, bicho, entonou o carro lá? Tem 15 carros na fila pra passar pra lá? Ah, nem compensa. Nem compensa ficar naquela fila. Pra Detroit? Aham. Tá embaçado mesmo. É uma fila gigante lá. É que tão prometendo melhora de vida do outro lado lá, a galera tá pulando. Não tão cumprindo não, é? Oi? Não tão cumprindo não? Não tão. Ah, lógico. Deixa eu falar com a Thaís enquanto a pastora não chega. Fechou. Alô? Ô, cê tá da onde? Tô na maçã. Tô indo aí. É porque eu tô achando que eles querem falar com alguns B.O. daqui. Aham. E a pastora tá vindo falar comigo. Só que eu não posso me envolver nessas paradas aqui não. Acho que tu tinha que vir aqui, cê não acha não? Ah, então. Sim, com certeza. Tá. Então eu tô saindo daqui. Fechou. Valeu. Cadê ela? Saiu? Aí ele ligou. E aí, madame? Vou voltar. Cadê ela? A outra. Foi? Entrando. Aham. Dentro ela saiu. Ô, pastora. A Thaís tá vindo aí pra você passar pra ela e ela passar pra mim já é porque eu acho que eu não posso me envolver diretamente não. Ah, sim, sim. É. Ela falou do... Do... Dos... Das três meninas que vem pra colocar. Não vai nem? Ah, deixa eu colocar. Quem que é o passaporte? Fala o passaporte. Oi. Fala o passaporte. Quatro, dois, três. Acho que a pastora já tem. Quem que é quatro, dois, três? É a Vicky. Victoria. Victoria. Victoria, Malikov e Bauer. Tá aí. Isso. Quem mais? Essa... Essa ruiva aqui. Deixa eu ver aqui. Onze, três, dois, meia. Rapaz. Fala qual é essa partilha? Manuela Lacerda. Eu não. Beatriz Rodrigues. Isso não. Beatriz Rodrigues. 111 e 34. Liz Polly. Ela. Isso. E tem que tirar. Tá, ó. Vou falar os nomes aqui. Você fala quem que sai, tá? Joey Tolizo. E consegue fazer qualquer coisa aqui dentro. Pode tirar? Pode tirar. Pode remover, por gentileza. Liu Shanhao. Consegue mexer tudo aqui dentro também. É o China. É o China. É... Victoria Malikov. Tem como dar acesso pra ela? Tem. Tá. Tá. Tá com acesso. Ryan Keiber. Fica. Ney SX. Fica. Vitor SX. Tô aqui. Fica. Tá aí escondida. Nuke Abravanel. Fica. Fenty Isse. Sou eu. Se o senhor puder me dar acesso também. Tá com acesso. Larissa Souza. Sai. Sai. Paulo Arkman. Sai. Liz Polli. Sai. Beatriz Rodrigues. E Manuela Lacerda. Sim. Estão com acesso aí a Fenty Isse. Tá escondida. Vitória Malikov e Liu Shanhao. Sim. O acesso é pra gerenciar. Exato. Ok. Mais alguém? Não. Por enquanto somos só nós mesmos. Fechou. Se tiverem dúvidas vocês me falam, tá? Tudo bem. Valeu rapaziada. A Thaís tá chegando aí pra você passar as paradas pra ela e ela me passa depois. Tá bom. Valeu. Bom trabalho pra geral. Obrigado Levi. Valeu. Valeu. O Tolizo ele não é mais o 01, tá? Agora o 01 é a Pastora. Opa Pastora. Parabéns aí hein. Espero que você faça um bom trabalho aí e bote ordem na parada. Pode deixar chefe. Fechou? É isso. Valeu rapaziada. Tamo junto. Valeu Termejota. O 01 tomou o PD? Como é que o 01 tomou o PD mano? O 01 tomou o PD? Como é que o 01 tomou o PD mano? Oxi. O Gabi o quê? Pergunta pro Gabi. Golpe de estado. Ah porra. Fui lá já coloquei quem tinha que colocar, já tá renovado e eles tão querendo conversar com você só. Como que o 01 de lá que tava antes tomou o PD? É então. É que ontem a gente foi conversar com eles e ele ficou meio que falando por cima da gente, não respeitou, tá ligado? Caramba. Aí o China chegou à conclusão e deu o PD nele, porque ele tava gritando e falando por cima e tipo assim, zero respeito, tá ligado? Ó quebrou pra caralho. Quebrou muito. Tá. Perfeito. Aí por isso que ele tomou o PD. Fechou, valeu hein. Eu ia te falar isso aí, mas eles já falaram também. Não, relaxou. Eles avisaram ali agora. Fechou. E outra coisa, você pediu ir lá na DP, né? Tirar os carros. Tirar os carros, vou lá. Só problema, só problema. Tum, 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 tum Você é burro, burro? Burro, burro. Cheguei na DP para resolver o último problema da noite. Apoio e o que eu vou fazer. Apoio e a sua mãe. Apoio e a sua mãe. Apoio e a sua mãe. vamos lá bom mano, o que é isso? fechado Bora trabalhar, oficial. E aí, mano, você me ouvindo aí? Fala aí, meu patrão. É, mano, como... Tá ligado, será que tem como você me ajudar? Eu cheguei hoje na city, tá ligado? Opa, seja bem-vindo aí, meu irmão. Valeu, valeu. E tipo assim, eu tô querendo comprar um carrinho pra mim, mano. Olha aí. Será que você quis fazer a boa? Tá, vamos recapitular aqui. Você chegou hoje na cidade. E aí você me parou aqui e me pediu pra eu comprar um carro pra você. Não, mas... Tipo... Se eu queria ajuda mesmo, porque tipo, eu cheguei hoje, tá ligado? Esse cara não tá querendo contratar na mecânica, mano. Show. Até aí, então eu não vou conseguir te ajudar não, hein, meu patrão. Ah, fechou, cara. Fechou, vai lá, hein. Deixa eu ver se eu consigo aqui na mecânica. Tá. Na mecânica não, aqui na... Na polícia mesmo. Isso aí. Valeu pela atenção aí, mano. Tamo junto, tá doido. Não, fica tranquilo. O meu é 11, 11, 8. Rafael Osasso. Ele tá pelo conteúdo, mano. Não tem condição, mano. Opa. Tá liberando? É isso aí, é isso aí? Ô, da Tática, vamos trabalhar aí, pelo amor de Deus, ó. Libera uns carros pra nós aí. Calma aí, mano. Vem cá. Negativo. Ô, sem camisa na DP, entra. Sem camisa na DP, entra. Tá correto, né? Entra não, mano. Vai lá pra fora, lá pro ventilês aí, então. Eu aguento aqui todo dia, pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, hein. Ah, é isso aí. Ah, é isso mesmo. Eu vim aqui com roupa errada, os caras me bloquearam. É isso mesmo. Ô, eu tô com um tanto de carro aí, velho. Mas o que acontece? Eu vou te mandar a sincera, oficial. Eu tenho um tanto de cara que é folgado, aí bota o carro na garagem. Eu não sei se tem emprestado, se tem roubado. Tem como você, tipo assim, dar um check-up geral pra mandar meus carros tudo na minha garagem de volta? Porque é a mesma coisa que roubo, né? A diferença é só que foi com o meu consentimento. Olha o teu passaporte. 119. Não tem nenhuma multinha em débito. 119? Me fala o teu nome completo aí, que é mais fácil. Levi Lanik. Falou os patrões. Tem veículo, tem pouco veículo, né? Pouco, mano. Tem pouco. Quer que eu verifique todos esses? Não, não precisa verificar todos não. Se você conseguir só dar um check-up geral e botar tudo na minha garagem, tá ótimo. Tipo, aqui tem uns não localizados. Tem um aqui que tá em Detroit, bicho. Quem foi que pegou esse carro e colocou em Detroit, tá ligado? Aí tem uns aqui que é não localizado, praça, boulevard capital. Que tem um aqui, é... Não sei nem qual é o nome desse carro, velho. É O-Y-C-M-3. Esse aí chama O-Y-C-M-3. Muito obrigado, viu? O cara sem camisa aí não deveria ter tudo, então. Ele não tá aqui não, só tá... Ou deve tá com a nova garagem de alguém, entendeu? Então... Bota a beona em tudo isso aí, até se for eu aí, pode botar pra prender. Policial, quando eu tava com a roupa inadequada de presídio, falaram que tem que ter vestimento adequado aqui dentro, entendeu? O que você precisa ser? Eu acho isso uma injustiça. É, só preciso fazer um beona, não tá roubado. Graças a Deus, eu não devo nada a ninguém. É, melhor começar a fazer um BO carro por carro aqui, eu vou abrir um BO aqui. Não, mas se for muito demorado também tá tranquilo, velho. Não tô ouvindo nada. Pode fazer do mesmo jeito aí, que tem problema ou não. Ô, Firiz. Oi. Tá, fala aí. Como que uma rua sem saída, só me dá saída por onde eu entrei? Onde você tava, pelo céu. Porque é uma rua com entrada, não. Pela entrada, não. Pela saída. Mas aí, a entrada pode ser uma saída, não. Depende do ponto de vista. Se você estiver entrando, ela é uma entrada. Agora, se você estiver saindo, ela é uma saída, né? E por que é uma rua sem saída, se eu tô saindo? Porque você tá saindo pelo mesmo lugar que você entrou, pô. Então é uma rua com entrada. Mas aí, é uma saída, não? Claro que não. Ah, eu acho que é uma rua sem saída. Na verdade, nunca existe muro que você não possa pular numa rua sem saída. Tá correto. Verdade. Esse aqui, ele pula o muro. Cerca tudo que ele puder e pula, ele pula. Você gosta de ficar pulando o muro, oficial? Eu não. Eu não. Eu não lembro de nenhum. Você é louco. Nossa, meu carro foi roubado. Não, tá ali. Fala a placa dele. Você quer abrir um B, ó? Então, ele tá abrindo aqui já, oficial. Os quatro últimos digitais. Inclusive, de todos. X, E, U. É, tem 17, tá ligado? 17. Você já fez quantos aí, oficial? Falta quantos? X, E, U, U, U. Ah, tá uns 15, tá ligado? Ah, não, não é possível. Não, não, cancela isso aí, então, oficial. Tô indo embora. Cancela isso aí. É muito demorado, pô. Não, calma aí, pô. Se você quiser hoje, vai... Alô. Tá fazendo o quê? Não, mas não. Tô aqui na DP. Tirando o carro? Não, não. Virei policial. É sério? Não, não. Tô zoando. Tô aqui tirando o carro. Ô, faz queixa aí dos seus carros tudo, então, mano. Ó, valeu, mano. Se você não fala, eu acho que eu tava... Não, mas... Eu e o Dedé precisava trocar mania contigo, mano, pra poder avançar. Fala mais a localização, tô saindo daqui já. O policial é o maior lerdo, não conseguiu fazer nada. Caralho, filho da... Tá, fechou. Vem pra... Valeu, valeu. Ô, tá falando com um amigo aqui, oficial. Tá dando bom aí? Tá, beleza, mano. Ó. Não, tô zoando, oficial. Precisa fazer isso mais não, cara. É muito demorado isso aí, pô. Não, mas eu... Pode ir aí que eu vou ficar todos como roubado. Não é verdadeiro eu fazendo. Vou ficar todos como roubado. Valeu aí, oficial. Se tiver aqui, eu libero. Beleza, bom trabalho aí, viu? E eu achei que tática só trocava tiro. Pelo menos os caras também cuidam de meola aí. Exatamente. Top demais. Parabéns aí pelo trabalho. O alfabeto dá pra... Ai, velho, esses caras não dão, mano. Não, 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 não. Pelo menos levanta sua bike, né, mano? Já foi pra DP sem, sem, sem camisa, pô. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. E agora eu guardei o LFA aqui, né? Tomara que salve. Seus documentos... Não, tá tudo aqui. Que porra é essa, mano? Oh, espera aí, parceiro. Espera aí. Que porra é essa navela matei, mano. Que porra é essa navela matei. Tô tendo, tô tendo cuidado. Só tô dando aquela... Tá arranhando aí, xará. Tá dando aquela... Pincelada. Chega aí, ô, Levi. Tá aí? Vai acompanhar ainda ele. E aí? Nossa, calma aí. Caralho, tô com a bagzinha. A gente tinha que passar uma visão pra você aí, mano. Passa a visão aí, passa a visão. Uma visão mais pra frente, pra... Investimento e tudo mais, mano. Tem que preparar pra ver por esses lados. Mano, como tu tá sabendo... Como tu tá olhando pra nós? Como tu consegue a questão de máscara aí, velho? Nem... Ai, cortou. É que eu tinha dor. Mas vamos lá, ô... Ô, Levi. Deixa eu colocar o óculos, né, mano? Pra você não me ver chorando. O papel é o seguinte, tá ligado? Eu não tenho dinheiro, tá, galera? Não, não é dinheiro, não é dinheiro. Calma aí, mano. Que isso, cara? Tá ligado? Tipo assim, você já... Só pra pontuar o zinho. Não faz essa séria, mano. Mano, o bagulho é sério. Eu já pensei em dinheiro. Olha como nós tá dripado, mano. Você acha que nós precisamos de dinheiro? Tá. O bagulho é o seguinte, mano. Eu e o Dedé, a gente deu o primeiro passo. Tá ligado? Qual que foi o primeiro passo? A gente... A gente comprou dois carros VIPs, tá ligado? Nós fez o que a gente podia nele. Entendeu? Compramos, mano. Fizemos tunagem, fizemos tudo. Só que tem um problema, tá ligado? Tem um motor ali, que ele custa muito caro, entendeu? Só que não é de dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É de diamantes, entendeu? Exatamente. Não, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, não, não, não. Calma, calma. Toda vez que vocês me chamam, vocês me chamam pra pedir alguma coisa, mano. Não, mas é a proposta, cara. Qual que é a proposta? Fala aí. Eu vou escutar, então. Não, desce aí. Calma aí, parceiro. Não, Levi, na moral, mano. O cara já ia sair fora, mano. Fala aí pra ele, Dedé. Mano, é que nós quer alavancar aí, mano. Tu já viu aquele negócio de prefeito? Que o cara pega até, tu sabe o emplacamento, o cara bota até o patrocínio, mano. Na placa, mano. Pra divulgar, tá ligado? Um letreiro. Um letreiro. É, aí a gente bota um letreiro no leito. Fala o metropique de cada um aí. André Ninja. Deixa eu ver o meu. 220 seguidores. Dedé, PJL. Checa o meu aí, Dedé, PJL. 30 seguidores. Vocês estão querendo falar, que vocês estão querendo me propor uma divulgação em que juntando os dois tem 230 seguidores e que vocês querem fazer uma parada em que vai ficar bom pra mim e, irmão, que investimento merda é esse? Ô, Levi, ô, Levi, ô, Levi, você tem que entender que a divulgação que a gente vai divulgar, irmão, não é em metropique, não é em aplicativo norma, na boca do povo, tá ligado? É na boca do povo, mano. Você acha que o prefeito ganha...